Fluminense, por exemplo, tá brigando pelo título, pelo bicampeonato brasileiro. Hoje tem um compromisso difícil, chato, contra o Coritiba no Engenhão. Mas o time do Fluminense garante que esqueceu a derrota do Fla-Flu. O clima tá legal pra dar a volta por cima e voltar a vencer no Brasileiro. Nada como um dia após o outro. E o técnico Abel Braga sabe como ninguém descrever a mudança no ânimo da equipe do Fluminense. Na segunda... Era um clima de muita tristeza, de velório. Na terça... No hospital, talvez, visitando algum parente, um enfermo. Mas na véspera do jogo contra o Curitiba no Engenhão, teve uma invasão. E tudo mudou. Esses aí fizeram Abel se sentir curado. Parece que eles sentiram que poderia haver qualquer tipo de enfermidade. Pelo resultado passado e vieram aqui dar esse apoio. Então podem levantar as mãos e aplaudir. O torcedor merece. Se depender deles, a tristeza já foi. E vai se transformar em alegria depois do jogo de hoje. O time tá vindo com sangue nos olhos, depois do Fluminense do Fluminense do Fluminense. Do jeito que foi, perdendo assim no finalzinho. A torcida tá abraçando e a gente vai pra cima pra ganhar. Contra o Curitiba, o tricolor entra em campo sem Diguinho, Leandro Eusébio e Souza. Mas conta com um elenco de ídolos numa briga saudável pra ser o mais querido. O Marquinhos. Ele bate falta bem... Ele é um grande jogador, eu acho. Eu acho que é o Deco. Por falar em Deco, repare nesse menino. Chamou o ídolo e tirou uma foto. Ih, olha lá ele de novo. Fez a mesma coisa, só que com o Soibs. Com tantas referências, o que é que está faltando ao Fluminense, em sexto da tabela, pra chegar ao título do brasileiro? É, falta... Ah, não sei. O Pedro pode não saber o que falta, mas o que tem que fazer pra vencer... Gol. E nesse quesito, o Fluminense não anda tão bem. Ele tem o pior ataque entre os oito mais bem colocados na tabela do brasileiro. E pra resolver esse problema, a torcida já sabe quem que é. Fred. Fred. A Fred. Frederico. É o Fred, é o cara. Ele é o cara. Pra fazer o gol, dentro de campo, ele é o cara. O cara está escalado pelo técnico Abel. Mas o problema é que o voo que ele pegou ontem, voltando do jogo da seleção contra o México, mudou a rota e se atrasou bastante. Eu não sei. Eu não sei como é que está a situação. A situação é simples. O time, com a melhor campanha do segundo turno, precisa melhorar nas finalizações. Tem que ficar de olho mesmo, Soides. É acertar a mira e sair pro abraço. O Fred deve jogar e esse tipo de jogo ele adora, né? Jogo decisivo que tem que ganhar. Faço maior fé que ele vai arrebentar hoje contra o Coritiba.